Hoje eu vou passar pra vocês três informações valiosíssimas para a gente ter aquele sucesso na impermeabilização. Vem comigo! Fala família Zitec, a família mais sedenta por informações. Então família, essa semana a gente já conversou sobre impermeabilização, não foi? Mas impermeabilização é um assunto que rende tanto, rende muito, ele é tão importante, tem muitas pessoas com muitas dúvidas que eu me vi obrigado a fazer esse outro vídeo e eu vou passar pra vocês aqui três dicas importantíssimas para termos sucesso na impermeabilização e deixar o nosso cliente 100% satisfeito. A primeira delas, eu acho que a gente não pode começar uma conversa com o cliente sem fazer isso, é alinhamento de expectativa. Falei dela também lá no nosso vídeo de terça-feira, foi as limitações na impermeabilização, tá bom? Então, o que eu quero falar sobre alinhamento de expectativa do cliente? É saber para que o cliente quer impermeabilizar o estofado. Porque, conforme o vídeo lá das limitações, nem tudo o impermeabilizante pode fazer. Então, se o cliente está querendo algo que o impermeabilizante não tem capacidade de fazer, a gente já primeiro não deve vender a impermeabilização para ele, a gente evita um problema e eu evito uma frustração do cliente. E lembre-se, esse alinhamento de expectativa, se não pudermos atender a expectativa do cliente, é porque a necessidade dele realmente está fora do padrão dos produtos que tem disponível no mercado, do que o produto pode fazer, tá? Não sintam-se envergonhados de dizer para ele que, olha, o que você quer não dá. Muitas vezes, esse trabalho de impermeabilização que não fecha para o cliente, pode fechar com uma higienização contínua, tá? Então, você tem outra solução para ele. Aí, nessa conversa do alinhamento, sabendo quais são as necessidades do cliente, aí, para você atendê-la, você pode pegar e usar o quê? Os produtos que tem disponível no mercado, cada um com a sua característica. Sobre esses aqui, tem vídeo lá no canal, dá uma olhadinha, você vai entender melhor e vai saber qual tipo de produto apresentar para o seu cliente, cada um com um custo diferente e aí a gente já faz essa formatação de preço também. Beleza? Gostou da dica? Comenta aqui. Vamos para a dica número 2. Conheça a superfície. O que eu quero dizer é isso? Conheça a superfície e a gente vai aplicar o produto. Desde o tipo de tecido, pô, a gente sabe que a gente tem tecido suede, a gente tem tecido de algodão, a gente tem tecido de linho, a gente tem tecido de chenille, por aí vai. Primeiro de tudo, saiba em que tipo de tecido você tem que aplicar o impermeabilizante. Sabendo das características de cada um, você já sabe o que pode e o que não pode entregar e quais são as limitações, inclusive, do consumo dele. E esse conhecendo o tecido ainda, vem o que? Integridade. Integridade eu quero dizer o seguinte, a superfície tem que estar apta para receber o impermeabilizante. Então, fisicamente falando, o estado físico desse tecido, ele tem que estar com trama suficiente, numa condição onde você aplica o produto, o tecido absorva o princípio ativo desse produto, não deixe passar lá para a espuma, depois que secar, vai dar a repelência. O que eu quero dizer então com isso? Tecido já muito utilizado, muito desgastado, com a trama danificada, a gente não vai ter o mesmo resultado aplicando impermeabilizante se a gente for aplicar um tecido totalmente íntegro e novo. Vocês concordam comigo, não é? Então, se a superfície não estiver ok, já informe para o seu cliente, a gente volta lá na parte do alinhamento expectativo, diz para ele que vai ter uma limitação, se ele fechar, ok. Então, conheça a superfície, desde o tipo de tecido até a integridade dele. Veja realmente se aquele tecido está apto para receber o impermeabilizante. Se estiver, você faz a aplicação. Caso tenha alguma particularidade naquele tecido, alinhe sempre com o cliente, com o que vai acontecer naquela particularidade, normalmente uma diminuição da eficiência. Se ele estiver ciente, vamos embora, vamos para frente. Agora, dica número 3. Essa é muito importante. Normalmente a gente fala assim, higieniza o tecido e aplica, não é? Porque a gente quer tirar o quê? Aquela sujeira que está ali os contaminantes. Mas você sabia também que um processo de higienização, onde não se tomou muito cuidado na extração dos produtos, ele deixa o quê? Um outro contaminante que são os tensativos do produto. Então, não dá para aplicar o impermeabilizante numa superfície que tem muito resíduo de tenso ativo, do produto lá que foi usado na higienização, porque também não vai funcionar. Hoje, é muito comum, e na verdade deve ser utilizado mesmo, bastante produto peróxido, porque ele faz o alvejamento que devolve o toque, a maciez do tecido, realça a cor. Então, a gente vai sempre usar. Só que os produtos base em peróxido, o peróxido hidrogênio, ele é muito resistente. Para a gente fazer um enxabe e remover 100% dele, a gente gasta de 70 a 100 litros de água no enxabe. E a gente sabe que não dá para fazer isso no dia a dia. Então, o que é a dica? O tecido precisou passar por um alvejamento? Evita de fazer a aplicação do impermeabilizante no dia seguinte. Pede de 3 a 5 dias para fazer essa aplicação. E fala para o cliente o seguinte, assim que o tecido secar, você já pode utilizar. Você utiliza, porque a utilização do tecido pelo cliente faz o tecido voltar ao espaçamento normal da trama e no atrito vai removendo também o resíduo de tenso ativo que está ali, que é o que a gente quer. E também a trama voltando ao espaçamento normal, quando a gente impermeabiliza, com espaçamento maior. Se a gente impermeabilizar o tecido com ele, com a trama recolhida e com o uso a trama já for espaçando, pode ser que venha a romper a barreira do impermeabilizante e dê pontos de fissura. Então, são dois benefícios. O espaçamento da trama e a remoção dos tenso ativos quando o cliente estiver utilizando. Claro que ele tem que cuidar para não sujar. Se sujar, você cobra novamente para limpar o ponto que ele sujou. Feito isso, aplica o impermeabilizante, o seu índice de êxito vai lá para cima, porque a gente limpou, removeu o resíduo que ficou ali tenso ativo e temos a trama totalmente espaçada no que a gente quer para fazer a aplicação. E aí a durabilidade também é maior. Então, pessoal, galera, essas são as três dicas importantíssimas que a gente viu aonde. Lembrem que a EasyTech também tem o DNA da parte da higienização e impermeabilização. A gente trabalhou muito tempo com isso. Além disso, a gente desenvolve produtos, falamos com profissionais do Brasil inteiro para tirar dúvidas de todos. Então, assim, essas dicas, esses três pontos, vocês seguirem a risca, o índice de retorno que você vai ter para uma impermeabilização é baixíssimo. E sabendo também dessas dicas, vocês vão ser mais críticos, mais seletivos na hora de passar para o cliente o que você precisa fazer, quais são as limitações e entender também o que pode acontecer de problema. E aí, você já tinha ouvido falar dessas dicas? Comenta aqui para mim. Então, o vídeo é esse, família. Espero que vocês tenham gostado. Você que é da família, já sabe o que tem que fazer. Curte, comenta, compartilha. Você que não é da família e está chegando agora, seja muito bem-vindo. Vou pedir que você se inscreva no nosso canal. Ative também aqui o sininho de notificação. Espero que essas dicas tenham sido boas para você e valiosas. E, claro, vou pedir também que você curte, comente, compartilhe e passe essa informação para mais pessoas porque ela é muito importante. Meu nome é William Lima e até a próxima.